Olá consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre prospecção de serviços de consultoria. Eu vou te dar algumas dicas aqui para você construir uma abordagem quase infalível para as suas prospecções. Talvez já tenha acontecido de você chegar num cliente, por exemplo, e apresentar uma proposta feita sob medida para ele, com uma solução que é perfeita para a necessidade daquele cliente, que você sabe realmente que tem condição de gerar uma grande transformação para aquele cliente, mas ele simplesmente olha para você e diz, bom, não é o momento de fazer essa consultoria ainda. Ou talvez ele diga, quem sabe no próximo mês, cara, é muito frustrante você chegar diante de um cliente, apresentar uma proposta que você sabe que vai resolver um problema que está afetando o negócio do cara e ele simplesmente te descarta. Mas isso não é culpa do cliente, muito provavelmente isso é culpa da sua prospecção que foi mal feita. Você precisa se concentrar na hora da sua prospecção em clientes que tenham o mínimo de maturidade, de visão de futuro para poder aceitar a solução que você oferece. É claro que existem situações e situações, você pode errar, fazer uma prospecção, estudar o cliente, apresentar uma proposta bacana para um cliente que você acredita que fez tudo certo e o cliente ainda assim não fechar. Isso acontece o tempo todo, mas é mais provável que você feche o contrato com o cliente que você estudou antes e apresentou uma proposta madura, onde o cliente olha ali e enxerga realmente aquela solução como boa para ele. Por isso é tão importante fazer uma boa prospecção. Importante lembrar que estou levando em consideração aqui que a sua proposta é muito boa, porque também o cliente não é bobo não. O cara que vai levar uma proposta de consultoria que não tem muito fundamento, vazia e sem muita substância, o cliente não é bobo também não. O cara vai entender que ali tem alguma coisa errada e ele vai te descartar. Nós estamos aqui partindo do princípio que você é um cara experiente, maduro e que tem uma proposta de valor realmente muito boa para o cliente. E esse caso do cliente te descartar mesmo com uma proposta muito boa, é porque realmente você prospectou errado, é porque realmente aquele cliente não serve, ele não é cliente para o seu produto. Então, como é que você descobre os problemas que o cliente tem antes de fazer essa prospecção? Pesquisando o cliente. Você vai nos pontos de contato do cliente. É muito importante fazer uma pesquisa para você traçar o perfil da empresa que tem mais ou menos as características dos problemas que você quer resolver. Então, essa pesquisa, essa seleção prévia, ela é muito importante para você ser bastante efetivo. E aí, quando você encontra uma empresa que tem as características que tem esse tipo de problema, você consegue ir na dor do cliente e ser muito mais assertivo. Vou te dar aqui um exemplo prático. Como é que eu faria uma prospecção de um cliente, por exemplo, do setor de alimentos, que usa o sistema SAP, sistema SAP? Ora, eu ligaria para o cara e diria basicamente o seguinte. Olha, aqui eu sou o Charles, eu sou o consultor empresarial, e eu sei que, notei que você é cliente SAP, mas eu sei também que o módulo de gestão de estoque do SAP não faz a indicação de pedidos com base na rotatividade média do estoque e no prazo médio de recebimento da mercadoria. Eu tenho aqui uma solução perfeita, sob medida para você, que calcula exatamente isso, que fecha essa lacuna que o SAP não faz. Posso ir até a sua empresa para fazer uma demonstração dessa ferramenta? Cara, assim você vai em cima da dor do cara, você está dizendo exatamente o que falta para ele. Se você vende tecnologia, você tem que ir em cima do cara da tecnologia e falar a linguagem dele, dizer para ele exatamente que você tem aquilo que falta na empresa. Assim você vai conseguir ser muito, muito mais efetivo. Como é que eu venderia, por exemplo, uma consultoria financeira para uma indústria de polpa de frutas? Eu ligaria, eu mandaria um e-mail, um mensagem, alguma coisa assim, mas eu diria o seguinte. Olha, meu amigo, eu sou consultor empresarial, e eu atendi recentemente uma indústria de polpa de fruta que se assemelha muito aqui à sua, e lá nós identificamos que três itens do portfólio estavam gerando prejuízo porque tinha um markup negativo. Como a gente não conseguia elevar o preço, em razão da linha média de mercado e muita concorrência, a gente resolveu remover esses itens do portfólio. Apenas removendo esses itens, nós conseguimos um aumento de lucro de quase 12%, porque tivemos a redução de prejuízos causados por aqueles três itens. Será que você se interessaria de eu ir até a sua empresa para explicar direitinho como que a gente fez essa conta e como que a gente chegou a esse resultado na outra empresa? Cara, quando você faz uma abordagem dessa, é muito difícil que o cara te dê um não, porque ele fica no mínimo curioso, ele quer saber que conta você fez. Ele fica pensando, tá, mas aí os meus itens aqui, será que tem algum que está dando prejuízo também? Ele quer te ouvir, então você já abre a porta para chegar lá e apresentar o seu processo para o cara. Como é que eu faria, por exemplo, uma prospecção para uma consultoria de gestão para uma oficina mecânica? Bom, eu ligaria para o cara, para a pessoa responsável e diria o seguinte, Olha, meu amigo, eu sou Charles, eu sou especialista no setor automotivo, a gente atende várias oficinas e o nosso processo costuma gerar um grau de produtividade, um aumento de produtividade que faz com que o seu faturamento médio por empregado seja acima de R$ 8 mil, que é a média do setor. O cara já toma um susto com os números que você está dando aí para ele. Aí você vai e complementa, olha, mas é o seguinte, a média é de R$ 8 mil ali, o faturamento médio do setor é de R$ 8 mil, mas a gente tem aqui clientes que a gente já atendeu que hoje tem um faturamento médio por empregado na casa dos R$ 10 mil, dos R$ 12 mil e a sua empresa pode chegar nisso também. Normalmente essa produtividade gera um lucro, acaba levando a empresa para uma faixa de lucro de 20%. Então você está dizendo coisas que o cara quer muito saber, que ele provavelmente não sabe ou que ele sabe que não está enquadrado nesses números que você apresentou para ele. É quase certo que ele vai querer te ouvir, porque você vai dizer também que já fez isso antes, que conhece o passo a passo para chegar nisso. Então você está indo na dor do cara e está falando a linguagem dele. O que muita gente pergunta também é, mas aí, como é que eu vou saber quem é a pessoa certa para falar? Como é que eu vou saber numa empresa que eu nunca entrei, que eu não sei nada sobre ela? Como é que eu vou chegar na pessoa certa? Cara, vou te dar uma dica de ouro que a gente faz aqui. No LinkedIn, quando você entra lá no LinkedIn e vai na barra de procura, você coloca lá o nome da empresa, aparece a empresa, mas aparece também os funcionários daquela empresa que estão no LinkedIn, inclusive indicando os cargos que essas pessoas ocupam na empresa. Então se você tem uma solução de TI para oferecer, você olha lá no LinkedIn a empresa e vê quem é o cara de TI. Você já direciona a sua abordagem para aquele cara. Se a sua solução é de finanças, você vê quem é o cara de finanças. Se a sua solução é de marketing, aí você vê quem é o cara de marketing. O fato é que você tem que ir na pessoa certa e tem que falar a linguagem que aquela pessoa entenda, apresentando para ela aquilo que você tem e que falta para a empresa. Então essencialmente é isso. Tem que fazer prospecção. Consultor empresarial tem que fazer prospecção. E você tem que fazer prospecção do jeito certo. Não adianta você ficar atirando para todo lado, querendo pegar todo mundo, que não vai dar certo. Veja qual é o problema que você resolve melhor do que ninguém e procure empresas que estejam hoje sofrendo problemas, tendo problemas, passando dificuldades, exatamente pela ausência da solução que você tem. Assim você vai conseguir prospectar clientes e vai conseguir ser muito mais efetivo nas suas negociações. Então por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, dá um like aí, compartilha, me ajuda a fazer esse canal crescer. O meu papel aqui é entregar conteúdo de graça. O seu papel é curtir e compartilhar de graça. Assim a gente se ajuda e todo mundo cresce junto. Muito obrigado por assistir. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend